Música Mano, qual estilo de música você me indicaria? Aquele que vai tocar a sua epifania Que vai você gritar pelas suas dores de agonia E fazer refletir tudo aquilo que não sabia Como você acabaria a sua guerra? Honrando a sua terra Por isso eu vou ligeiro e a gente se identifica Sendo um soldado que sobra, não um soldado que fica Por ser mais velho que eu, com dica você me dá pra vida Segue de cabeça erguida O seu conselho, o cuzão na frente do espelho A missão mostrando sua rima, sua foca de posição Você sabe me dizer como é o nome dessa árvore? Eu sei que não é de mármore Mas é diferente sentar na zona LED Diferente que você conhece lá do Minecraft E você cuzão se sente vivo na cultura Com certeza meu parceiro, todo momento é estrutura Eu me sinto tão vivo que você tá à toa Que eu recupero a vontade de viver de todas as pessoas Mas a vontade de viver é com você? É comigo, também com o RAP Faço parte da cultura, nesse momento com conhecimento Revivo eles com o quinto elemento O improviso tá salvando mais do que o remédio Com certeza meu parceiro, pois isso dá tédio Você sabe o porquê nessa sentença? Que o remédio só é vendido depois de pontar em doença O que você acha da guerra da URUSA? Ah, calma aí, calma aí, calma aí Ah, o que você acha da guerra da UCRANIA contra a Rússia? Eu acho muito foda, parceirão, sem astúcia Porque muita gente morre e não entendeu que essa batida Priorizam a morte e ignoram a vida Então, a gente segue, então fica aqui Agora é quatro versos pra eu te explicar no fim Gosto tanto do beat, gosto tanto da cultura E eu sei que isso com certeza minha mente usa Mas eu tô com uma UZE, não tem tão que perpetua E essa UZE adivinha, hoje é o que te fura Tem onde me furar, por isso eu vou te matar no trilho Eu vou te mostrar, meu mano, que ainda é meu filho Quer me atirar de UZE, sua mente se abuse É homem pra saca, mas não pra acertar o gatilho Então eu vou mostrar que eu tô na batida Sem numeração raspada na minha vida Por isso eu vou mostrar no que você não me acerta Se eu tiro de festinha, confete pra minha festa Se eu tiro meu de festinha e ele tá perverso Como razão não atirei, ela dispara uns dois versos Tem que perceber que você não é vagabundo Ela dispara dois versos e não trava nos 30 segundos É, não tá travando nos 30 segundos Dois versos um vai salvar dois E o resto de todo mundo Não é você que tava salvando com a temática Então melhor você dispara sua semi-automática Semi-automática, parceiro de enzimo Só que o pensamento é sempre automático quando eu rimo Se você não entendeu, você não aguenta Porque ele é pé no sofá, o tiro é de P40 Eu não sou automático quando eu rimo Às vezes eu aprendo, às vezes eu ensino Igual Kevin Live, tem verdade no semblante Igual Raul Seixas, metamorfose ambulante Metamorfose ambulante nesse free Porque nós faz uma fotossifícia e se transforma em MC Isso eu já percebi durante nesse free Porque a energia solar de UVA só falta em ti Ele tá falando da energia solar Sou diferente, tô com o pé, então eu vou te solar Eu tô tipo um fai-teto, o meu ego inflama A energia solar, eu te mato e sigo em chamas Coisa boa Mas aí, família, sem mais delongas Jurados em 3, 2, 1 Todo mundo se lascou É, não É, todo mundo se lascou Espero que vocês tenham prestado atenção nas rimas, certo O negócio vai acontecer é o seguinte Eu vou pedir pra um, vou pedir pra outro Certo? E não, eu não tenho Não, primeiro, é o e o outro Família, barulho por ordem de quem começou Para quem gostou das rimas de Jorginho Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Sem Floor Vamos lá, de novo Barulho e mão Para quem gostou das rimas de Jorginho Barulho e mão Para quem gostou das rimas de Sem Floor Nossa, eu preciso de aí, meu amor Porque eu sou muito baixinha Olha, você consegue contar daí Quer que eu conto o bagulho, é isso? Tá Aí, família Mantenha a mão pra cima Para quem gostou das rimas de Jorginho Certo, tá de novo Fecha de novo, visual? Não, fecha a pele próximo Diferentemente, agora Barulho para quem gostou das rimas de Sem Floor Mantenha, mantém Mantenha pra Sem Floor aqui, família Aí, família Por quatro Sem Floor Muito barulho aí pro Jorginho Família A gente ficou demais Tchau 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 Tchau